Sou caboclo, sou menino, filho da mãe natureza, companheiro das estrelas, cantor da dor do universo. Música Pois era ali nosso soninho, bem longe deste lugar, no ar do lado da montanha, perto da luz do luar. Vivi um ano feliz, curado. Música Grande menino. Apesar de muito novo, ele já é um grande folclorista. Vamos aplaudi-lo, Miltinho Edilberto. Música 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 Pessoal que quer aprender a tocar viola? Música 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 Numa sexta-feira Dia 13, de preferência Meio de agosto E no túmulo de um violeiro E ficar chamando a alma dele Pra aprender a tocar viola Mas já incomodaram, tinha um carreiro do jeito Mas ele não vem não Falou então Começa você, capitão Aí começou Vai tocar viola assim lá nos Quintos Inferno É lá mesmo que eu moro E toca você agora Senão eu levo você comigo O violeiro pra não perder a alma Putinhoso começou O violeiro pra não perder a alma Viola minha viola Eita programa que eu gosto Eita programa que eu gosto E a sexta-feira, meia-noite, dia 13 De preferência no mês de agosto E o vocalma dele E ficar pedindo Ele vem pra ajudar Mas já incomodaram, tinha um carreiro Do jeito que vocês não tem ideia E lá onde ele tá Não tem telefone Imagine um pagode no céu Tião Carreiro mandou convidar Seu Zé Coco foi um pouco antes E o Renato Andrade acabou de chegar O Renato tocou um recortado Dona Helena chamou o chamamé O Tião Pinicoa, a Viola e o Capeta lá fora Gritou o que é que é São Gonçalo, o dono da casa Bateu palma com a tira no pé Robertinho abriu a sanfona Mário, o Zanjo e a Zanja, a Muié De repente chegou o Chavantinho Ao varengue, ranchinho, bigodinho de café O Bambico, o Adalto e o Tunico Cantando folias no céu de sapé E a Viola, a Palavra, o Adalto e a Tira no Pão E toda moda é o remédio do meu cigão E a Viola, a Palavra, o Adalto e o meu peito E toda moda é o mistério para a tensão Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chegando em casa com uma visitinha Que não cresce, não revesse o bebido inteirinho A de volta e nunca perder A de volta e nunca perder Ai, quando eu vim Pra minha terra despedida parentária Eu entrei No mato grosso Dei em Vegas, Paraguai Lá tinha a revolução Enfrentei forte batalha Liá, liá, liá Morelinha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Morelinha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Olha o baile na rosa Quero ver as morena agora, hein? Morelinha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Morelinha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Corre um boato aqui de onde eu moro Que as mágoas que eu choro são mal ponteadas Que no capim mascado do meu boi A papa sempre foi santa e purificada É triste a saudade longe de você O que você quer dizer? É triste a saudade longe de você Fazendo essa turnê maravilhosa para a Europa Morando até lá Fez de Portugal o seu central lá para poder O seu peão, né? Para poder fazer a Europa toda Cantar para os franceses, para os espanhóis Exatamente A população Esse meu ato bateu pra ela E recorde o anjo dela As dores do coração Meu anjo de luz Meu anjo de guarda Você que sabe tudo